Bom galera, sou aqui o Jean E eu vou fazer um tutorial ensinando como fazer um tratamento básico em uma sangue Vamos lá Eu criei uma sangue aqui E vou ensinar vocês a fazer o tratamento nela Vamos lá Primeiro, clique nessas duas bolinhas preta e branca Vem em mapa degradê Coloque em preto e branco Coloca o Blend Mode ou Moda Camada em Luminosidade Opa Não é esse degradê É esse aqui, vamos de novo É esse aqui Moda Camada Luminosidade Pode ver, note a diferença Agora vamos de novo na bolinha Mapa degradê Coloca o máximo, as cores que vocês estão usando na sangue Eu estou usando o meu vermelho Vou usar esse aqui Tem uns vermelho ali Combinando então Luz indireta Opacidade 20 E ver O resultado Apaga render Um pouco da render Se você quiser Não é necessário Eu não vou apagar Vem filtro de fotos Deixa no laranja mesmo Aumenta até 70% E mude o modo da camada Para a cor mais clara Opa Desculpe Sobrepor Diminui a opacidade Diminui a opacidade Para 10 E o resultado 10 ou 15 Pronto O resultado é mais ou menos isso Dá uma apagadinha um pouco na render Sumi os traços da render Pronto Vem de novo aqui Vem filtro de fotos Vamos colocar um vermelho Apaga um pouco da render Bom Ficou muito escuro Então vamos Dar um pouco Uma escurecida Pronto Vou dar uma escurecida Também aqui no meio Assim Diminui um pouco a capacidade Aí assim tá bom Vem Vem Matiz saturação Tá muito saturado Então diminui um pouco a saturação Pronto Agora vem Digamos aqui Vem curvas E Pronto Assim tá bom E Diminui a opacidade Assim tá bom Vem de novo O mapa DHD Coloca Preto Coloca preto e branco De novo E Vem Minosidade Pronto Vem Truma na valer Pega um bruxi E coloca cor branca Pega o pincel Clica um pouco aqui O rosto dele Que tá um pouco escuro Pronto Pronto Agora deixa eu ver Agora as As partes final Vem Deixa eu ver Não é aqui não Piscada Estima Tem aqui que não mandava ler Vem imagem Aplicar imagem Ok Filtro Desfoque Desfoque gaussiano Coloque um Vem no modo a camada Põe Sobrepor E Diminui ela A opacidade dela Pronto Vai de novo Imagem Aplicar imagem Vem filtro Tornar nítido Sharp Ou Sharp Vem de novo aqui Vem mais de saturação Diminui a saturação Que tá muito saturada Pronto Assim está ótimo Então o resultado final Será assim Essas camadas São as camadas Do tratamento Que nós usamos Nós utilizamos Então É só isso Que eu queria ensinar Para vocês E até o próximo vídeo Falou